Aumentar a capacidade de atendimento da rede hospitalar no Rio Grande do Sul é uma das prioridades do governo do estado desde que os primeiros casos de covid-19 foram registrados. A meta do executivo era ampliar em pelo menos 60% o número de leitos em UTI-SUS, percentual que foi atingido e ultrapassado nos últimos dias. Já foram habilitados 624 novos leitos no estado, que passou de 933 para 1.557 leitos, um acréscimo de 66%. Outros 33 leitos estão prontos, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde, e sete foram abertos em um hospital privado, totalizando uma ampliação de 664 leitos. Desses novos leitos, cinco acabam de ser inaugurados aqui no Hospital Sagrada Família em São Sebastião do Caí, que agora conta com uma UTI exclusiva para o tratamento da covid-19. Como é possível ver, os equipamentos já estão aqui. Cada leito possui o seu próprio respirador, e as equipes de saúde já estão prontas para começar a atuar. Para o município e para a região aqui do Vale do Caí é muito importante, porque hoje nós somente temos os leitos no Hospital de Montenegro, que é o mais próximo que a gente tem. E a gente sabe da necessidade hoje, e sempre foi, nos últimos anos, quando a gente tem um paciente na emergência nossa para transferir para uma UTI, é muito complicado. Nós nunca tivemos UTI aqui no hospital, a primeira experiência. Nós aprendemos bastante com isso, acho que de montar uma UTI. Com a participação da comunidade, o apoio também, o apoio muito grande do Estado. A dimensão, assim, especialmente o pessoal da vigilância sanitária, foram muito prestativos. Nesse momento, o governador com a sua equipe estão de parabéns. Legenda Adriana Zanotto